A primeira final da Taça dos Campeões de 1961, o Benfica-Barcelona, foi a primeira final disputada por um clube português nas competições da UEFA e que permitiu aos encarnados a conquista do troféu. Depois de uma carreira brilhante nas eliminatórias, que já tivemos a ocasião de exibir, o Benfica chegou com toda a justiça ao jogo decisivo e logo com um dos grandes da Europa. Foi na Suíça, em Berna, há mais de 40 anos. Jogo no estádio de Bankdorff, em Berna, um estádio completamente cheio, com adeptos do Benfica e do Barcelona, duas equipas estreantes nesta fase da prova, uma final, já que tinha até então presença a formação do Real Madrid, com cinco presenças consecutivas, e aqui estão os dois capitais das duas equipas, o guarda-redes Ramalhães e José Águas, o árbitro é o suíço Dinsd, que dirigiu este jogo em Berna, o capitão do Barcelona não é o guarda-redes, portanto, e do lado do Benfica o seu avançado centro, uma designação que hoje já entrou em desuso. E como dissemos, muita expectativa, depois das tais cinco vitórias consecutivas da formação madrilema, era agora o seu grande rival, o Barcelona, que conseguia a presença nesse jogo decisivo, e o Barcelona, diga-se, foi a equipa que eliminou precisamente o Real Madrid, na segunda eliminatória desse ano, já que a Espanha, nessa edição, colocou duas equipas na prova. O campeão europeu, na altura pentacampeão, real, e a formação do Barça, que depois, na tal eliminatória, conseguiu arrancar um empate a dois golos no Santiago Bernabéu, e em casa ganhou por 2 a 1, num jogo muito polémico, que teve até dois golos anulados ao Real Madrid. O Barcelona, que contava com três jogadores húngaros de grande categoria no ataque, cobala, coxis e quezibor. Benfica, já agora recordemos a constituição, na baliza Costa Pereira, na defensiva Mário João e Ângelo, depois Neto Germano e Cruz, José Augusto, Santana Águas, Coluna e Cávém. Por banda do Barcelona, Ramadete, Sifonso e Gracia, Verges, Gensano e Garay, cobala, coxis, Ivaristo, Sebares e quezibor. Formação do Barcelona, já na movimentação. E a tentar ali o lance pelo lado esquerdo. Com o quarto do Mário João para fora, o Barcelona a começar no ataque, como se já se previa, Verges a deixar já para o seu companheiro. Cá está um ataque fora do perigo, a bola junto à linha, e depois a bola a perder-se, para o linha de fundo, é ponto a pé de baliza para Costa Pereira. E sem muita pressa, coloca a bola na marca, e se prepara para colocar a bola em jogo. Os primeiros momentos da partida, no Vanquidorsen Stadium, 0 a 0 no Barcelona, bem-fica. Um atraso para Ramadete, que de imediato coloca a bola no meio-campo. Era uma tentativa de colocar lá no ataque, cortou bem. Olha a Jansana. Mais uma bola colocada lá no meio, da defesa do Benfica, como dissemos, naquele eixo da defensiva, está Germano. Lançamento para o Mário João. Bola de novo a sair pela lateral. E é Santana a deixar a bola para o livro, valia uma falta de um jogador catalão, empurrando pelas costas. Nesta altura o Benfica não jogava ainda, com o Eusébio era Santana, o homem que fazia ali a posição de interior direito, da mesma forma que cá vem jogava na esquerda. Só mais tarde surgiria Simões. Ataque da formação do Barça. Bola a ser cortada, mas a ficar na próxima um jogador do Barcelona. Atenção, lance, perigo. E agora ali a bola a ser afastada e não remate, mas Mário João ali a safar sobre a linha de golo. Um lance de muito perigo rubricado pelo ataque do Barcelona e a canto para a formação espanhola. Muito mais perigosa esta equipa do Barça nestes primeiros minutos de jogo. E o primeiro canto da partida para a equipa do Barcelona. Cobar ali a ter sido afastada mesmo sobre o risco. Finalmente a situação resolvida e o Benfica a partir já para o ataque para a melhoria em correção de um jogador do Barcelona, mas da nova bola afastada. Ia chegar sem problemas a Ramalhães, que até ao momento apenas recolheu por duas vezes a bola. Ainda não foi chamada a uma intervenção difícil. A sua baliza ainda não passou por apuros. O 0-0 a manter-se. O Benfica a procurar mais um lance de ataque, mas sem profundidade. Mais uma vez a bola a chegar a Ramalhães, que depois deixa a bola ao alcance de Verges. Isto a tirar lá para a frente. A relação a ser reunida na zona do meio campo e o Barcelona tentar o ataque não lhe consentiu. Um jogador do Benfica que no entanto também coloca a bola nos pés de um adversário. exposta do Barcelona. Um ramate ao lado. Ponta pé de baliza para a formação encarnada. E de novo Costa Pereira preparado para Ponta Piar. De facto, estes primeiros minutos a iniciarem bem a superioridade da equipa espanhola, que já se destacou várias vezes com perigo da baliza de Costa Pereira, ao contrário do que aconteceu com o Benfica que até ao momento ainda não incomodou a Ramalhães. O Benfica que vinha de grandes vitórias na fase de qualificação. O lugar ali a ser recolhido por coluna a dar curto demais para o seu companheiro a permitir a intervenção do jogador espanhol. Ainda algo confuso o futebol. Vinhamos os lados embora para o Barcelona como já dissemos mais esclarecido agora a bola colocada ali para a entrada da área e a sair é lançamento para a formação internada e pelo lado esquerdo onde atua cá vem que é ali apoiado por Mário Cunha por Mário Cunha e a não resultar então ali a intervenção depois de um jogador do Benfica mas não há uma grande sequência neste tipo de lances e a bola sempre a ser recolhida por um jogador do Barcelona tenta agora ali escapar à vigilância de Ângelo não lhe consentiu o defensor do Benfica e mais uma vez a bola a chegar sem problemas a ramalhete de facto o Benfica a tentar contraguear o maior ascendente da formação do Barcelona mas depois do meio campo para a frente a não conseguir criar perigo e a defesa do Barcelona a não ter ainda sido posta à prova está mais uma vez o corte e é o Barça que tenta o ataque de bola não foi colocada na melhor forma a bola fica na posse dos jogadores do Benfica mais uma bola sem conta e depois o atraso para Costa para ela o Benfica a tentar anular este ânimo inicial por banda da equipa do Barça mas tudo a resumir sem ações no meio campo mais uma tentativa lá pelo lado direito pelo equipamento do Cobala com o Iná com o seu companheiro a tentar fugir do seu adversário bem agora a Ângela ali no quarto e pode deixar para Costa por era Cobala que surge no lado direito tal um dos húngaros que jogava na altura no futebol do Barcelona com um ataque de luz Cobala depois Coxis no meio Ivaristo que era um goleador nato depois na meia-esquerda Luís Soares mais que está jogaria no Inter de Milão e finalmente o extremo-esquerdo Czibor que também era da seleção húngara de facto um quinteto do luxo frente a um quinteto benfiquista que também tinha as suas credenciais como era o caso de José Augusto Santana Águas Coluna e cá vem cá está agora um lance muito perigo a abrir ali a defesa do Benfica mas o remato do dianteiro o catalão a não chegar ao seu destino e já ultrapassado esta situação cá está agora José Augusto ir cá atrás ajudar a sua defensiva e já para terrenos que não são muito seus finalmente ali fazer um compasso espera e depois deixar para a coluna e vai a coluna a romper o remato fraco e ao lado mas é o primeiro remato do Benfica nesta partida o remato a não causar qualquer perigo para a baliza a guarda de Ramalhete no entanto é o sinal do ligeiro crescendo do Benfica que começa a tentar equilibrar as coisas depois de um início mais determinado por banda do Barcelona na recepção agora de Coxes aqui está o lance de ataque a bola aparece pela linha de fundo e é mais um pontapé da Olisa para a equipa encarnada Costa Pereira na reposição muitos adeptos como dissemos a assistirem a esta partida sexta final da Taça dos Campeões primeira vez que uma equipa portuguesa chega à final o Benfica depois de ter eliminado o Arx da Escócia o Lampé da Hungaria o Oros da Dinamarca e o Rapide da Áustria tudo através de resultados volumosos uma hora uma interrupção o motor do Benfica caído no terreno e a partida interrompida quando estamos ainda com 0 a 0 no marcador como vemos quase alguns segundos para os 10 minutos desta primeira parte e recorde-se que nesta altura não havia substituições portanto a saída de um jogador neste caso apenas para ser assistido e depois para regressar ao terreno mas caso ficasse lesionado não poderia ser substituído e a equipa teria que jogar com 10 mas aconteceu várias vezes até que a UEFA por indicação da Atenção Internacional a FIFA permitiu as substituições primeiro duas hoje são três as substituições autorizadas mas na altura uma equipa poderia ficar a perder bastante caso visse um dos seus jogadores lesionados e logo aos 10 minutos como acontece como fica nesta altura lançamento para a equipa encarnada bola sem conta um grande balão para chegar às mãos de Ramonete que coloca de imediato lá na frente agora uma alternativa de explorar ali o flanco esquerdo do ataque do Benfica mas agora aparece pela linha lateral é o lançamento para o Barcelona levará ali mal a deixar a intervenção do jogador do Benfica alguma confusão mas depois tudo resolvido com esta intervenção de Garay e o Barça aprende já para o contra-ataque o Benfica adiantar excessivamente o terreno não havia ser jogada rápido entre os vários jogadores o remate e a defesa de Costa Pereira depois asseguraram-se à segunda tentativa um belo remate na zona frontal Costa Pereira a corresponder com uma excelente defesa e depois ficar de posse da bola perante a proximidade de dois adversários era um muito perigo mas também resultante do facto da equipa do Benfica se encontrar muito adiantada no terreno coisa que não tinha acontecido até aqui já que se tinha postado numa situação de maior tomada defensiva está José Augusto agora a perder a posse de bola quando tentava ultrapassar um adversário e já é a resposta do Barcelona o jogo a ganhar outra velocidade face a um maior atrevimento da equipa encarnada que começa finalmente a tentar aproximar-se com mais perigo do meio campo da área contrária tinha que oferecer de resto já que o jogo não poderia decorrer apenas com um sinal mais por banda do Barcelona lançamento do Benfica bola aqui na zona do meio campo ainda um mau passe bola diretamente para um jogador adversário mas bem no corte o central do Benfica insistência do Barça de facto a equipa encarnada ter algumas dificuldades de construir o jogo aqui está para que Zibor tentar vencer a posição do seu adversário direto bola a sair é lançamento para o Barcelona mal agora na tentativa da devolução por banda do jogador do Barcelona e é o lançamento para Mário João executar está o lateral direito do Benfica e não há dúvida a formação do Barça sempre mais atrevida sempre mais dinâmica mais um ramato agora de Garay para uma defesa de Costa Pereira algo que ainda não vimos por banda do Benfica de facto o Barcelona mostrar e evidenciar uma superioridade incontestável até o momento o Benfica tentar responder e vai mais uma tentativa mas depois o defesa do Barcelona antecipar-se e deixar para o seu guarda-redes Ramalhete na altura era possível fazer este passo para o guarda-redes o árbitro considera que teve ali uma infração e é livre e está José Augusto continua ali na zona frontal descaído para a esquerda não é o seu lugar habitual embora ele tivesse sido algum tempo avançado centro mesmo antes de ir para o Benfica quando jogava no Baganense no final dos anos 50 e aqui está o livro a favorecer a equipa encarnada ali já muito perto do limite da grande área a bola diretamente para as mãos de Ramalhete apesar de ali de acusado por um adversário mas o guarda-redes do Barcelona a agarrar com segurança e a colocar de imediato lá na frente e aqui está o Benfica agora a procurar explorar os flancos mas a demorar muito e a permitir a colocação dos jogadores do Barcelona no terreno há uma bola mais repelida e bem agora Benfica conseguindo antecipar-se aos seus adversários tentar jogar com mais clareza tentando assim fugir da marcação do opositor mais um atraso para Costa Pereira e o corte a pertencer a Gensana sobrar para a formação do Benfica já a lateralização aqui está a equipe encarnada no ataque o remate para a defesa de Ramalhete mas está mais uma um pormenor no ataque do equipe encarnada há que rematar mais vezes a baliza adversária do equipe é prazer para o adversário e é a formação do Barcelona que tenta o ataque, bola por cada lado da frente atenção, um lance de muito perigo o ramaco mas Costa Pereira atento a ficar de posse da bola está o Barcelona muito perigoso nestes lances da resposta a ganhar a posse de bola e depois a criar um lance ali no lado direito do seu ataque, mas Costa Pereira muito bem de ter e é já a resposta aparentemente do José Augusto poderia tentar escapar-se a vários adversários José Augusto que na época de 61 foi considerado o melhor extremo direito da Europa depois daquela brilhante vitória do Benfica na Dinamarca frente ao Horus por 4 a 1 em que José Augusto fez dois golos e uma magnífica exignação saiu em ômbros levado em delírio pelos adeptos dinamarqueses que ficaram rendidos à sua classe mala colocada lá com o perigo agora Marta Três Ramonete a socar não houve falta do dianteiro do Benfica perigo mas agora o defensor do Catalão a chegar primeiro e deixar já com o seu companheiro a formação do Barcelona a perder agora sem cadear um contra-ataque o Benfica tem que ter muito cuidado sempre que ensaiam um lance de ataque depois de ter saber que tem que recuar rapidamente para evitar surpresas no seu raduto defensivo há o Benfica na resposta ao centro-coluna um capriciamento mas fraco à figura de Ramalete águas de resto sempre muito marcado por gensana que não lhe está a conselhar o mínimo espaço coluna a aparecer do centro do lado direito trocando assim com o José Augusto que surge no meio como já vimos e estamos a ver uma alteração tática por parte da Bela Gutmann já que José Augusto habitualmente joga como estaremos como sabemos ataque agora da formação do Barcelona bola havia já para o flanco no contrário para a esquerda mas depois aparece pela linha de fundo mais um pontapé de baliza para o Benfica 0 a 0 no marcador o Barcelona continua a deter maior caudal ofensivo mas o equipo do Benfica aqui e ali já a responder com algum perigo aqui está agora José Augusto nos seus terrenos no lado direito com a sua velocidade habitual a vencer a posição de verges mas depois a colocar no meio a chegar primeiro o guarda-debre dos Ramaletes a antecipar só o dianteiro internado e fica a procurar portanto a alternar as posições dos seus jogadores no ataque mas até o momento a não tirar qualquer proveito disso o público à espera do primeiro golo da partida nesta altura marcavam-se sempre muitos golos de resto a final anterior final de 1960 o Real tinha ganho a entrada do Frankfurt por 7 a 3 está um lance de parê agora centro e o golo golo de Cox's de cabeça a vantagem o Barcelona estaria na posição de fora de jogo assim também pensa Costa Preva que indica a posição eventualmente irregular do dianteiro catalão o Estorias aparecer no lado direito a arrancar um centro e Cox's de cabeça a fazer o 1 a 0 para a formação do Barcelona pode-se dizer que é um resultado justo Barcelona foi a equipa que mereceu até este momento a vantagem mas dizíamos que na final anterior a esta de 61 em Glasgow a equipa do Real Madrid ganhou a sua quinta taça dos campeões batendo o Eintracht de Frankfurt da Alemanha por 7 a 3 10 golos que ainda hoje constitui record nesta altura o Barcelona vence para um 0 está o golo de Cox's aos 18 minutos e agora foi uma tentativa de Cobala para a bola ser desviada por Neto e Costa para a casa ele já sofreu um golo também já efetuou algumas defesas a rematos dos dianteiros contrários uma lana posse dos jogadores do Boi Fica já a tentar um lance de ataque mal o passe para os pés de um adversário no caso era Garay e Germana a deixar a bola a seguir agora para Costa Pereira muita expectativa no Vanckdorf estádio em Berna e também muita expectativa em Portugal que na altura seguia em direto este desafio um acontecimento do futebol português depois da vitória da seleção de juniors em 61 no torneio da UEFA agora um lance de muito perigo a bola a passar frente à baliza de Rabaneto ninguém a afastar a surgir depois no lado direito o jogador do Benfica que ganha o pontapé de canto primeiro canto por favor da equipa portuguesa talvez um sinal de algum inconformismo da equipa encarnada a cadear agora perigo junto da baliza de Ramalhães dizíamos que era a primeira grande empruesa do futebol português falando da história de 1928 na presença interessante da seleção nos Jogos Olímpicos desse ano na Amsterdá mas dois meses antes dizíamos a equipa portuguesa tinha ganho o torneio da UEFA de juniors coisa que corresponde hoje ao campeonato da Europa ao derrotar na final a Polónia por quatro bolas a zero com quatro golos de Serafim então um jogador do futebol do Porto mais tarde viria para o Benfica tinha sido o primeiro êxito de facto do futebol português mas como dissemos a nível de juniors a nível de seniors seria então esta final do Benfica frente ao Barcelona que neste momento a equipa encarnada está a fazer por um a zero com um gol de Coxis que se antecipou a Costa Pereira e ao seu marcador direto para fazer o tempo solitário da partida o Benfica a tentar responder esse golo mas continua a ser a formação do Barcelona a mostrar-se mais perigosa mas o Benfica não desiste e está mais uma tentativa do lado esquerdo onde a tua cá vem o extremo que mais tarde deveria jogar a médio e depois mais tarde ainda a defesa direito e agora aparece mais perigo no dianteiro encarnado ali anulado por Rensana insisto Benfica não vai ter interromper falta para a formação portuguesa depois daquela entrada dura de um defensor catalão o árbitro de índice e ordenar que o jogador do Barcelona se afaste mais um livro também muito perto da linha ao limite sensivelmente na mesma posição de há pouco em que o Benfica também usufruiu de um pontapé livre daquele mais ou menos daquele local nesta altura vale a pena dizer e recordar que não havia Eusébio na equipa porque naquela posição Eusébio seria um perigo aqui está a resposta do Barcelona mais uma vez o Benfica todo adiantado no terreno e a permitir que a formação do Barcelona depois responda com bastante perigo que Ziba no entanto ali anulado por um defensor do Benfica que no entanto também na resposta não é mais resto e permite que a bola lhe seja roubada mas o maté de passos muitos erros de parte a parte como estamos a ver o livro já marcado por Fontes a deixar para para a esquerda para o seu companheiro daquele setor que é como já dissemos que Ziba um centro está a Soares depois de meter no meio mas a bola aparece pela linha de fundo mais um pontapé de baliza para o Benfica mas um lance de muito perigo com a bola a ser colocada para Ziba na esquerda que arrancou ali um centro com a bola a passar com muito perigo frente à baliza de Costa Pereira sempre mais perigosa a formação do Barcelona embora se note também por banda do Benfica outra determinação em chegar à baliza de Ramalhães bem Costa Pereira agora a antecipar-se ao adversário a Ivaristo que saltava ali e ali nas alturas e a ficar de posse da bola o guardião do Benfica depois de um centro de Foncho largo teria sido agora um 2 a 0 mas muito bem Costa Pereira atento a impedir o toque de cabeça do dianteiro catalão de resto é exímio neste tipo de lance agora um livro para o Barcelona com Gracia na movimentação está a bola colocada lá bem para o meio da área contrária a ser jogado de mata agora ao lado da baliza de Costa Pereira muito perigo mais uma vez protagonizado por Kzibor a ganhar um pontapé de campo a bola a bola ainda tocou no defensor contrário e a bola como vimos a ser jogada já dentro da área do Benfica trocada a bola entre vários jogadores do Barcelona coisa que a defesa do Benfica não pode consentir já está de novo Kzibor arrematar agora com o pé direito a bola a embater no defensor encarnado depois a bola a ser afastada insistência mal agora muito mal agora do jogador do Barcelona e é pontapé de baliza para a equipa encarnada de facto fica a passar momentos de grande apuro sempre que procura adiantar-se mais no terreno depois o Benfica corre sérios riscos de ser surpreendida pelo adversário neste tipo de lances cá está mais uma jogada bem cortada a bola num momento certo insistência atenção agora não tenta não chegar ao seu rebate de Kzibor e mais uma vez agora é Germano a interpor-se e a ceder canto mais um canto para o Barcelona e não há dúvida a intensificar-se o domínio territorial da equipa espanhola que nesta altura já justificaria até uma vantagem mais dilatada a que o reconhecer a ganhar apenas por uma bola a zero a bola agora já pertence pela linha de fundo e é o ponto da pé de baliza para Costa Pereira Barcelona que frente nas eliminatórias anteriores ganhou o Lips da Bélgica por 2-0 e 3-0 depois teve aquela eliminatória frente ao Real Madrid o tal 2-2 em Madrid e 2-1 em Barcelona um jovem que beneficiou dos favores da arbitragem depois o Spartak de Kralov da Checo-Slováquia na altura da Checo-Slováquia 4-0 e 1-1 e nas meias finais um difícil apuramento frente ao Hamburgo houve a necessidade de recorrer ao terceiro jogo 1-0 para o Barcelona depois da Vota por 2-1 e vitória no terceiro jogo por 1-0 mas o Hamburgo era de facto um dos colossos da equipa da Europa nessa altura Ralei-se de perigo a bola colocada para Kavei atenção que é o gol é o gol de José Águas uma jogada de coluna na esquerda a servir Kavei o centro o Ramalhães não conseguiu interceptar e Águas a aparecer nas costas do defensor catalão que não estaria à espera que o jogador do Benfica alguém se encontrasse preferiu deixar que a bola passasse a lhe enfrentar a baliza mas José Águas a tempo a surgir e a marcar quase sobre o risco fazendo o empate o resultado que nesta altura convenhamos se nos afigura algo injusto já que o Barcelona justificava amplamente a vantagem e até há pouco dissemos talvez até ampliada e é o Benfica a chegar ao empate mas o futebol é assim o Benfica a não se deixar impressionar pela melhor pujança e o melhor futebol até da equipa do Barcelona e a conseguir chegar à igualdade com o golo do José Águas oportuníssimo de resto Águas e José Augusto são os grandes marcadores desta equipa do Benfica dos anos 60 60-61 uma época brilhante do avançado centro-águas e do extremo direito do José Augusto depois Santana e Coluna dois interiores que jogam um pouco mais recuados e portanto não tinham funções tão ofensivas cá vem também não eram um goleador portanto os goleadores eram como dissemos Águas sobretudo Águas e José Augusto e Águas havia confirmado e agora o golo do Benfica o segundo golo um golo incrível com sentido por Ramalhete com a bola a descrever uma trajetória muito estranha a bola tabulou em Garay e passou o risco e o Benfica a passar para o 2 a 1 aqui um pequeno salto de imagem porque o golo corre aos 36 minutos mas depois o empate do Benfica porque depois faz o 2 a 1 e passa para a frente do marcador aqui está um golo inesperado da equipa do Benfica com um remate de Neto depois Santana e Garay disputam no ar a bola descreve uma trajetória estranhíssima e Ramalhete não consegue evitar que a bola passe o risco embora não tocasse na rede o árbitro no entanto atento a considerar o golo e 2 a 1 para o Benfica quando ainda há pouco dizíamos era o Barcelona quem justificava a vantagem no marcador mas prémio para o inconformismo da equipa encarnada que agora sim talvez mais à vontade possa acreditar num bom resultado no entanto a equipa de Barcelona já na resposta a bola no entanto a não chegar ao seu destino e ao Benfica procura agora uma tentativa de ataque mal o quarto da perniceira Rensana que despacha sem conta a bola a ficar em Mário João que também coloca lá na zona do meio campo para um futebol aos recuões e estamos a cerca de 10 minutos no final da primeira parte o Benfica vence por duas bolas a uma golos de José Águas e de Ramalhães na própria baliza foi ele o último jogador a tocar a bola quando se preparava para recolher o esférico não o fez nas melhores condições e um golo de Cox's por banda do Barcelona primeiro golo da partida portanto a reviravolta inesperada no marcador o Benfica que perdia por um zero e estava a ser dominado pelo Barcelona a responder com dois golos quase da rajada e a fazer então o 2-1 que neste momento se verifica o Benfica no ataque agora uma bola colocada em Cabain a fazer um compasso a colocar lá no alto mas primeiro o Ramalhães antecipar-se a toda a gente e rapidamente a colocar lá para a zona de Maicão muito bem agora Santana na simulação quarta de Mário João depois já demorava muito a recolher o terreno e a permitir que a bola chegasse ao alcance de Czibor que ganha o ponto de tapete de canto depois quando o seu companheiro da defensiva do Benfica vai ali na dobra já que Mário João ficara para trás como dissemos e a bola para os homens do Barcelona o centro vai ser recolhida já na zona de meio campo e o Benfica a tomar conta da situação mas a permitir estas antecipações dos seus adversários agora sim bem jogado agora para José Augusto ali no lado direito o extremo ali com o terreno para progredir o centro vamos ver mas primeiro o central espanhol a antecipar-se a Zé Águas e enviabilizar este lance do José Augusto a bola depois a ser colocada ao alcance da Ramalhães que no entanto marcou o livro já que o Ario tinha assinalado uma infração e o Benfica a tentar agora aguentar estes minutos finais da primeira parte passou um enorme susto naquele período em que o Barcelona depois de ter marcado o golo insistiu no ataque podendo na altura vir a conseguir mais um golo não aconteceu ele fica conseguindo dar a volta ao marcador e agora está a vencer e será de será bom que mantenha esta vantagem pelo menos até ao intervalo para depois combinar a estratégia para o segundo tempo lançamento diretamente para as mãos de Costa Pereira e o lançamento agora pertence ao Barcelona ela cá vem mas agora pertence aos homens do Barça e a Foncho ali a deixar para Cobala para Angelo Cobala a recuperar a colocar muito bem para Soares atenção o centro lance parecido com o do golo do Barça mas agora o centro foi mal executado e a bola ultrapassar a linha final e é mais um ponto a pega a lisa para Costa Pereira mas foi excelente este lançamento de Cobala de novo para a direita onde não estava nenhum jogador do Benfica que permitiu que Luís Soares pudesse centrar à vontade só que o centro não foi feito da melhor forma Benfica de posse de bola já a colocar na frente seria para a corrida de José Augusto a perder-se pela lateral Verges a colocar a bola com os seus companheiros antecipação alguma confusão também aí está Santana tentar solicitar a corrida de Cabem mas algo exagerado já que o defensor espanhol estava mais à vontade no entanto a persistência de Cabem obrigou a defesa do Barça a acender pontapé de canto canto para o Benfica quando já estamos muito próximos do final da primeira parte o Benfica vence por 2-1 quanto a todas as expectativas há que o dizer e é já a resposta do Marcelo aqui está lance de perigo seria se não aparecesse ali Germano no corte a deixar já para coluna como vimos ali José Aguas sempre bem marcado por Rensana a não conseguir fazer uso do seu excelente futebol aéreo e é o Barcelona que passa de novo para o ataque excelente o trabalho agora do lado esquerdo de Vergesa deixar já com o seu companheiro aí vai o Barcelona no ataque a bola colocava com muita força e muito mal a bola em vez de ser colocada na diagonal é colocada para a frente e esta bola perdeu-se pela linha de fundo pontapé de baliza para costa para ela mas não há dúvida o Barcelona sempre que esboça um ataque fala sempre com maior perigo do que o Benfica e o seu cadalo ofensivo é terrestre também mais volumoso agora o Benfica no ataque por coluna ali a ser derrubado em falta e o árbitro vai asmoestar um jogador catalão na altura também não havia cartões amarelos isto hoje seria de facto um cartão amarelo uma reincidência poderia dar origem a uma expulsão livre marcado por Neto diretamente para as mãos de Ramalhete mais uma vez José Aguas a não poder chegar à bola já a deixar para Foncho equipa do Barça tentar para ir para o ataque agora é a falta do jogador do Benfica em tudo semelhante àquela de há pouco e de novo o árbitro de Inns há de molestar o jogador encarnado na circunstância que há bem e agora mais um lance de perigo remate a bola em bater no adversário remate de novo a bola ainda na posse dos jogadores do Barcelona aí está ela colocada no meio que ainda tira de virada que é muito perigo e a bola a ser sacudida mesmo sobre o risco um lance de muito perigo do ataque do Barcelona já é a segunda vez em que a bola é mesmo tirada sobre o risco foi uma logo no início por Mário João e agora é esta já para não falar nas boas defesas de Costa Pereira não há dúvida que o Barcelona acreditar ainda na vitória agora ali Costa Pereira amarguilhar e ficar de posse de bola para evitar o pontapé de canto mas o Barcelona acalhe as sucessivas situações de perigo uma alternativa do Benfica agora a lateralização para José Augusto tenta fugir ao seu adversário excelente da sua velocidade entra na área atenção ainda o remate mas a defesa apertada de Ramalhães foi uma das defesas até mais difíceis até ao momento de nada a forma como José Augusto fez o remate já apertado mas a bola saiu tensa remate forte para uma defesa atenta de Ramalhães José Augusto muito bem em pregar a sua velocidade e vencer a posição do seu adversário direto já na área e podendo até correr o risco para o Barcelona claro de ser derrubado dentro da área e portanto poderam usufruir da consequente grande penalidade então hoje depois é rematar da forma que vimos para uma defesa difícil podemos dizer de Ramalhães já que a bola ia ali mesmo ao canto de qualquer maneira não se comparar estes lances com aqueles outros que a equipa do Barça tem protagonizado no seu ataque e que já podiam ter valido mais do que um gol estamos já muito perto do final da primeira parte o Benfica continua a vencer por 2-1 na altura à meia hora de jogo o Benfica conseguiu dois golos quase consecutivos o golo de José Águas oportuníssimo a aproveitar-se de um erro no defensor catalão depois de uma insistência de Cáveno na esquerda e depois o 2-1 esquisitíssimo esse golo com a bola a descrever a tal trajetória a que Ramalhães não se não se soube a pôr permitindo que a bola transpusesse o arrisco da baliza embora não tivesse tocado nas redes como tivemos a ocasião de ver bola já afastada pela defesa do Benfica em existência e um ramato ao lado o Costa Pereira ali também a controlar a situação onde o tapé de baliza para o Benfica não tem feito outra coisa do Costa Pereira já fez vários tapés de baliza uma prova de que o Barça tem dominado territorialmente e tem arrematado muitas vezes a baliza encarnada e bola mais uma vez agora atrasada para Costa Pereira Benfica agora sem pressas para reatar a partida 2-1 para o Benfica bola colocada no meio campo contrário lança agora de algum perigo a aparecer o jogador encarnado ali no meio de dois defensores catalães e é o ponto de tapé de baliza para Ramalhete estamos mesmo sobre o final destes 45 minutos Benfica 2-1 Barcelona 1 faça aquilo que vimos de facto um resultado que não se ajusta de forma alguma ao zero da partida e o final do jogo o árbitro tinta-se a ficar de posse de bola e é o final desta primeira parte Benfica a ganhar para o 2-1 as músicas da Antena 1 andam no ouvido de toda a gente Antena 1 a rádio que liga Portugal na TV Cabo a memória preenche-se com o elenco da primeira num canal de luxo grandes comunicadores apresentadores e atores para conhecer ver e rever João João Vilaré Vitulino Nemézio José Hermano Saraiva Agostinho da Silva Vialho Bouveia Raul Solnado Fernando Peça e muitos muitos outros figuras que são a nossa memória viva reunidas no canal que nunca esquece FTP Memória FTP Memória já que o segundo tempo teve espetáculo e sobretudo muita emoção E de regresso para a segunda parte deste Benfica Barcelona final da taça dos campeões Benfica a vencer sensacionalmente por 2 a 1 depois do Barcelona ter inaugurado o marcador com o tal golo de Cox's aos 19 minutos depois José Águas e também a ajuda do guarda-redes Ramalhetes permitirem a reviravolta no marcador Benfica já em posição de vantagem vamos ver no que irá dar este segundo tempo com a bola já a ser colocada lá na frente para o ataque do Barcelona aparecer bem Fernando Cruz e também Mário João o atraso para Costa Pereira ali antes e parte-se a entrada do dianteiro do Barcelona e a colocar já no meio campo o Catalão com Águas a saltar com o adversário bola a sobrar ainda para Neto a deixar para José Augusto bola ficar na posse dos jogadores do Barcelona que vai ao Ia pelo menos Garay e ser contagiado para o jogador do Benfica e um jogo muito repartido como estamos a ver José Águas fica muito cá atrás tentar vencer a posição do adversário que faz obstrução considera o senhor Dinsd e é livre a favorecer a equipe encarnada Santana já a tocar para Neto aí está o Benfica a postar-se no meio campo contrário com o Luna agora a deixar para Neto interpor-se uma defesa do Barcelona e por isso a ceder canto ainda foi ali a correr Ramalhães a tentar evitar que a bola saísse o terreno mas não consegue e portanto canto para o Benfica e bem este início do Benfica a não deixar que o Barcelona se instale no seu meio campo pelo contrário é o Benfica que tenta pressionar o seu opositor já a bola afastava para a zona do meio campo insistência ali a sair a Ramalhães e agora o Benfica querendo imitar o início do Barcelona na primeira parte ali a insistir o parceiro Santana também a bola agora a sair e é pontapé do Alisa para o guardião do Barcelona e o fora da formação do Barcelona já a criar mais um lance de ataque a abertura para Cubala tenta ganhar espaço para o centro a fazê-lo com o pé esquerdo primeiro o defensor do encarnado a sacudir vai lá a garai muito bem a antecipar Samari João não deixar já para o seu companheiro adesiva no centro Ângelo a aparecer por forma a evitar que a bola chegasse a Cubala tem ali a ajuda de um companheiro que cede o pontapé de canto é agora a vez do Barcelona beneficiado de um pontapé de canto do lado direito como deve ser marcado por Cubala já a bola repelida mas não totalmente ainda a soar para Cubala que está ao número 7 do Barcelona mais um centro muito longo para chegar a Cisíbaro o remato e a defesa de Costa Pereira muito bem o guarda-redes do Benfica deter a marcha do Esférico que era uma bola colocada ali para a frente da sua baliza e o Benfica parece-lhe mais confiante nesta altura do que aquela formação que iniciou a partida de facto teve um início mesmo sobre o fraco perante um do Barcelona que teve a ocasião de decidir a partida logo aí aqui está Luís Soares tentou um entendei que tentava um passo para o seu companheiro mas a bola acabou por sair ao lado tentou um remato em jeito mas a bola a sair ao lado do poste esquerdo de Costa Pereira pontapé de baliza para o Benfica 2-1 ganha a equipa portuguesa no tempo a escoar-se e fica a apostar neste contra-relógio faltam apenas 42 minutos e meio para o final do jogo e para a hipotética altura conquista de uma taça dos campeões e fica a insistir a trocar a bola ali nas barbas da defensiva do Barcelona agora a recuperar com a bola meter já no meio um contra-ataque para ser perigoso sabe um grande número de jogadores de batida que estão atentados bola ali colocada ali um desvio vale ainda a chegar ali a Luís Soares vai à linha um centro com muita classe de facto aparecia ali Ivaristo mas primeiro Costa Pereira há que ter em conta esta capacidade de contra-ataque por banda da formação do Barcelona o Benfica não poderá também adiantar-se muito no terreno por forma a não ser surpreendido posicionalmente está Angelo colocar lá no meio para Neto e o Benfica agora é a sua vez de tentar chegar junto a bolita de Ramalhães vai demorar muito José Augusto deixar para Neto há que também chamar os adversários para depois colocar a bola ao alcance de um companheiro mais bem colocado no terreno e naturalmente sem pressas a equipa encarnada a vencer por 2-1 lançamento para Mario Coluna decidir-se agora já vai lá chegar a com a bola que há muito recuado como se vê o Barcelona tem que vir cá atrás buscar muito jogo perante a forma como o Antique agora encara esta partida começou a pressionar de tal forma que obriga os jogadores do Barcelona a recuarem um pouco para tentarem compensar esse avanço do terreno por banda da formação portuguesa o Rabat agora de Coluna mas sem conta 5 minutos e alguns segundos desta segunda parte a equipa do Benfica continua a vencer por 2-1 e o Barcelona ainda demorar a sua resposta com vista a um hipotético 2-2 para ser o Benfica mais empenhado em chegar ao 3-1 não que tenha feito até até o momento qualquer lance de grande perigo para Ramaniets mas tem mostrado maior inconformismo do que o seu adversário Gracia a colocar a bola já ao alcance do seu companheiro agora é Garay muito bem Garay a abrir para Cubala no centro vamos ver ali a aparecer Ivaristo no ramate da bola já afastada por um defensor do Benfica insistência de cabeceamento mas estava lá Costa Pereira para defender sem problemas muito bem o guarda-redes do Benfica atento a segurar e a preparar-se para despachar para o meio-campo o que faz da melhor forma mas a bola ainda assim chega ao dia à zona do Benfica já está Ivaristo muito bem a combinar com o Kzibor o ramate e a bola passar por cima mas incrível como a equipa do Benfica permite esta troca de bola entre Ivaristo e Ixibor o ramate do escardino do Barcelona a falhar o alvo mas o Barcelona a cair a fazer um lance de muito perigo para Costa Pereira que se prepara para repor a bola em jogo o lance do perigo com José Augusto atenção José Augusto vai ao direito o ramate e agora é visto José Augusto também injetar uma grande ocasião ele beneficiar das largas concedidas pela defensiva catalã que é dar a ideia de que estaria em posição irregular mas José Augusto arrancou bem o gáudio dos adeptos portugueses presentes no estádio e alguma apreensão por banda também dos adeptos catalãs naturalmente e José Augusto depois a remontar muito por cima imitando assim aquilo que momentos antes que Ivar fizera na baliza contrária naturalmente e como se vê o jogo repartido com as equipas criarem situações de apuro agora para um lado ou para o outro e o 2-1 entretanto a manter-se resultado que se mantém desde a primeira parte aos 32 minutos quando Ramalhães no lance infeliz introduziu a bola na sua baliza mais uma vez Costa Pereira a colocar a bola no meio campo para o tralho o corte do defesa catalão bem fica em um entanto a recuperar vai coluna a deixar para Cavei no centro ali José Águas a saltar mais alto a bola a chegar à coluna o remato forte golo é o golo do Benfica é o golo de coluna espetacular remato do número 10 do Benfica um remato de primeira depois de um centro de Cavei Águas a chegar mais alto e a tocar de cabeça para trás e a aparecer ali a coluna de um remato sem preparação um tiraço para a direita de Ramalhães e é o 3 a 1 para o Benfica e naturalmente é a festa na bancada onde estão os adeptos portugueses 10 minutos do segundo tempo o Benfica passa a liderar mas por dois golos já estava à frente do marcador agora com dois golos de vantagem as coisas muito mais tranquilas para a equipa do Benfica e vamos ver então a reação do Barcelona que agora terá que apostar forte no ataque se quiser sair em colme desta aventura em Berna com o Benfica a criar agora um lance de perigo mas primeiro o defensor Gracia a detrasar para Ramalhães e não há dúvida a equipa encarnada que começou o jogo a perder por 1 a 0 agora a vencer por 3 a 1 as coisas bem melhores para a formação portuguesa malgrado uma um período naquela primeira parte foi mesmo para esquecer mundo correr no qual o Barça teve ocasião que marcar vários vários golos por várias vezes mas a verdade é que a sorte não esteve com o Barcelona ou se quisermos a sorte esteve com o Benfica e não marcando o Barcelona acabou por vir a sofrer dois tentos na primeira parte agora mais um o tal ramate sensacional de coluna a colocar a marca em 3 a 1 passando no ataque bola a chegar a Cobala atenção o ramate de Cobala fortíssimo é uma boa defesa de Costa Pereira grande grande exibição de Costa Pereira uma grande defesa de Costa Pereira este ramate de Cobala que aparece ali no lado direito desmarcado com todas as possibilidades de conseguir o golo um tiraço e uma grande defesa do número 1 do Benfica a ceder o pontapé de canto já marcado a saltar vários jogadores ali a falhar Verges e depois a afastar um jogador do Benfica mas a bola ainda recuperada pelos jogadores do Barcelona é agora um assédio por banda do Barça em busca do golo que lhe permita para já atenuar a desvantagem mas Costa Pereira ficar de posse de bola que já há pouco uma defesa impossível se assim podermos dizer e a bola colocada lá na frente mas sem conta e a reposição a pertencer ao Barcelona Luna o autor do golo agora ali muito disputada na zona do meio campo com o Ângelo a deixar já para Santana o cara na esquerda para cá vem o homem que fez o centro que deu origem depois ao terceiro golo o Benfica a procurar conservar a bola em seu poder Luna ali a preparar um remate não lhe consentiu o seu adversário ora é o centro um corte à vontade do defesa catalão e com a bola a ficar de posse de bola ainda ali contrariado por um adversário o árbitro considerado que não houve qualquer infração ali naquele lance em que a bola estará batida no braço do jogador do Barcelona estará sendo casual o Barcelona no ataque bem o corte do defensor do Benfica quando a bola parecia dirigir-se com muito perigo para o jogador do Barcelona que estava ali colocado no eixo do ataque a resposta agora do Benfica é que na ânsia de chegar ao golo o Barcelona faz adiantar muito dos seus jogadores e pode vir a ser surpreendido um contra-ataque da equipa portuguesa Santana o relato mas sobrebarra mas de qualquer forma obrigado a este voo de ramalhete um ramalhete de muito perigo na zona frontal em metade da área o Benfica também a não enjeitar as ocasiões que se lhe deparam e com isto o tempo a passar e o Barcelona não conseguir chegar ao golo o Benfica a vencer por 3 a 1 e nesta taça dos campeões apenas ganha até ao momento pelo Real Madrid ganhou as 5 primeiras edições da taça dos campeões duas frente ao Stade de Rens de França em 56 e 59 ganhou a Fiorentina em 57 ao Milão em 58 e depois em 1960 venceu o Eintracht de Frankfurt por 7 a 3 na final até ao momento com mais golos na taça dos campeões portanto 5 vitórias para o Real e esta é uma final que vai ter um vencedor inédito cá está agora um lance de perigo a parecer Cadei mas primeiro a defesa do Barcelona atenção mais ainda um lance de perigo remate para a defesa de Ramalhães agora dois dois momentos em que a equipa do Benfica poderia ter chegado ao golo provar que a equipa encarnada não está a acomodar ao resultado mas está a tentar aproveitar as ocasiões que vão surgindo e Ramalhães muito atento tal como o seu companheiro de profissão que não da equipa naturalmente Costa Pereira que também está a realizar uma excelente exibição Ramalhães apenas ensombrada no caso dos guarda-redes de Catalão com o tal golo segundo golo do Benfica que foi toda a responsabilidade do número um do Barça mas tirando isso de facto o Ramalhães está a cumprir o seu papel não teve culpa nos outros golos sobretudo no terceiro foi um disparo sensacional de coluna e agora ali também a opor-se bem a um remate do diante do Benfica mais uma tentativa do Barcelona ali muito próximo da área do Benfica há que evitar que os jogadores do Barcelona se coloquem ali numa visão tão difícil para a rede de Costa Pereira para ali Garay mas já não consegui controlar e o José Águas combinado com o José Augusto a aparecer ali Funcho a cometer falta e cá está o tempo vai passando já estamos com 17 minutos menos de meia hora para o final continua a verificar-se o 3 a 1 para o Benfica é o Benfica que também se aventura junto da barriga de Ramalhete mais uma vez e como o Ângelo depois a atrasar para de muito longe para Costa Pereira os tais jogadas que o público não gosta mas que dadas as circunstâncias não custa admitir já que estando a ganhar o Benfica terá que fazer este tipo de jogo tentando controlar a posse de bola tentando impedir que o adversário faça o seu jogo ali Cubala impedido em falta o livro para o Barcelona é o mesmo Cubala que quem marca já a bola desviada lá para o meio insiste o Barcelona ainda Cubala como vemos agora ali aparecer no flanco esquerdo combinar com Garay Garay é um arramate mas muito por cima aparece na calma de Costa Pereira ganhar por 3 a 1 qualquer correria não faria sentido naturalmente e Costa Pereira com toda a calma com a cara bola na marca e agora aponta piada muito bem o jogo do Benfica nesta altura agora o mau passo claro uma altura em que Carvain se preparava para receber o passo foi de Santana o jogo agora a cair numa fase mais morna que obviamente é mais do agrado da equipa que está a ganhar o Barcelona terá que ter o dom de espevitar o jogo se o conseguir agora ali com o Foncho lateral direito agora muito mais avançado no terreno aqui está este número 2 a aparecer quase como um extremo no apoio ao seu ataque e não nos surpreenderá se o Barcelona apostar nos laterais e os adiante mais do terreno por forma a pressionar a carregar sobre a área do Benfica a repetição do lançamento um pouco mais atrás olha ali para Czibor e vai o Czibor puxar a bola para o seu pé esquerdo considerada ali uma falta sobre Czibor livre para o Barcelona o quarto foi de Germano ainda Fontes cá está o lateral direito do Barcelona muito adiantado ali a aparecer ali para o centro Verges a colocar já em Czibor o rivalista que passa muitos jogadores do Barcelona na área do Benfica já está a intensificar a pressão do Barcelona o Benfica a permitir que isto aconteça o Benfica terá que tentar sacudir esta pressão do Barcelona tentando jogar mais adiantado já que se todo o jogo se desenrolar nas imediações da área do Benfica obviamente que Costa Pereira passará por momentos de maior apuro não apenas Costa Pereira mas toda a defensiva do Encarnada agora o ponto de Costa Pereira lá para a frente apenas Águas pois cá vem na esquerda Santana lá mais no meio mas muito poucos jogadores para a bem guarnecida defesa do Barcelona evolui uma falta entre dentro sobre Águas livre marcado muito bem o quarto do defensor do Barcelona e vai Kubala tentando vencer a posição de Ângelo dá a bola e depois vai recebê-la mais adiante e ganha o canto no quarto de Ângelo canto para o Barcelona marca Kubala minutos mais de 20 desta segunda parte e mantém-se 3 a 1 para o Benfica Costa Pereira bem ali a dar um toque o suficiente para impedir que a bola chegasse à cabeça do seu adversário insiste no entanto na defensiva do Barcelona atenção um lance de perigo falhou ali o remate Ivaristo repara-se um dos jogadores do Barcelona que estão ali em frente à baliza de Costa Pereira e houve ali um falhanço incrível de Ivaristo não acertou com a bola ali escassos metros da baliza do Benfica e é isto que o Benfica tem que evitar a tal avanço do Barcelona nestes lances sobretudo na sequência de pontapés de canto quando toda a equipa do Barcelona se adianta no terreno não consegue recolher dentro do terreno José Augusto o lançamento é para o Barcelona Ivaristo uma vez mais a deixar para o seu companheiro conseguiu a defesa do Benfica rechassado ainda o Barça a trocar a bola e o realizador também um pouco perdido a deixar escapar o movimento e a não seguir a trajetória da bola agora foi a vez de Caveio surgir na esquerda tentar ali vencer a posição de Foncho na hora a bola pertence mesmo ao Barcelona e ao lateral direito não ao final não disse o senhor de Dinste acha que cá vem o Benfica é beneficiado este lançamento lateral muito rigoroso o árbitro suíço o Dinste mas também muito atento tem admoestado os jogadores na altura certa parece-nos que está a fazer uma grande exibição também o árbitro uma altura em que não havia cartões amarelos para admoestrar os jogadores belo lance ali de Luís Soares a vencer também vários opositores e depois a ser desarmado e a pronunciar do lançamento pela escada Ivaristo bola colocada lá no meio corte de Germano atenção perigo cabeceamento ao poste e agora uma grande ocasião para o Barcelona com a baliza ali completamente ali à sua disposição o dianteiro do Barcelona atira a bola de cabeça ao poste depois de um desvio de Germano que colocou Costa para agora a meio da viagem incrível este falhanço do dianteiro do Barcelona teve agora a hipótese de fazer o 3 a 2 Águas como se vê jogador cá muito recuado a jogar ainda no meio campo do Benfica este número 9 como estamos a ver José Águas isto é mesmo o sinal de que o Benfica está neste momento a defender o resultado face a tal pressão a que já nos referimos no Barcelona já teve aqui uma excelente ocasião para reduzir o tal cabeceamento de Ivaristo levando a bola ao poste depois de um alívio de Germano que ia traindo para já o seu guarda-redes Costa Pereira e depois com a baliza completamente à sua disposição é incrível como o dianteiro do Barça falhou esta ocasião não tinha ninguém ali a incomodá-lo estamos com 25 minutos 20 para o final mantém-se o 3 a 1 para o Benfica mais uma bola lá para a área um ramato fortíssimo a bola no poste e no outro poste e para as mãos de Costa Pereira incrível este é o lance mais incrível de todo o jogo um ramato a levar a bola ao poste da baliza de Costa Pereira a percorrer a linha de golo a ir ao outro poste e depois acabar nas mãos do guarda-redes do Benfica que estava já completamente batido depois daquela daquele lance em que a bola foi de facto ao poste da baliza de Costa Pereira o poste esquerdo agora a bola bateu nos dois postes mais difícil ainda e o 3 a 1 a manter-se mas fica com muita sorte não há dúvida temos que reconhecer está a realizar uma exibição de muito esforço de muita entrega de muita dedicação é facto mas também está a ter muita sorte agora no breve espaço de 3 minutos duas jogadas de muito perigo poderiam ter dado dois golos só à equipa do Barcelona então este último lance é incrível agora a resposta da coluna a romper bem depois a ser desarmado indo extremos por Ensana e a bola agora a chegar às mãos da Ramalhete mantém-se o marcador em 3 a 1 mas o Barcelona a rejeitar grandes ocasiões para chegar ao golo e se é verdade que em alguns casos tem valido o talento da defensiva do Benfica com destaque para Costa Pereira a verdade também é que os postes têm sido um grande aliado do guardião do Benfica como já tivemos a ocasião de ver o Barcelona lançado no ataque e o Benfica desesperadamente a defender esta sua vantagem e cada vez mais o Benfica a recuar corta agora de Germano o Benfica a não conseguir ficar de posse de bola terá que tentar ficar com a bola em seu poder para não permitir este assédio incrível por banda do Barça que coloca todos os seus dianteiros Cobala, Coxes e Varisto Soares e Kzibor e ainda com Garay e os laterais Fontes e Gracia muito aviantados em apoio ao seu ataque agora o livre para a equipa do Barcelona Cobala a colocar lá no meio o cabeceamento mas ao lado ele fica a passar por uma fase de grande por talvez até maior do que aquela que assistimos na primeira parte mas agora a vencer por 3 a 1 a natural que se retraia um pouco tentando assim conservar a vantagem mas terá que o fazer como já dissemos na zona mais adiantada do terreno mas não está conseguido de facto o mérito também pertence à formação do Barça agora aqui a tentativa por banda de Ângelo toda a defensiva do Barcelona a recolocar-se do terreno não tinha grandes hipóteses José Águas para recolher Ramalhães a colocar lá longo lá para a frente 3 jogadores já do Barcelona no ataque mais uma bola ali desviada por Germano para depois Costa Pereira completar recolhendo o esférico e deixando já para o seu companheiro da defensiva neste caso é Santana que vem cá atrás muito em apoio à sua defesa tem sido incansável também o número 8 do Benfica tal como o Coluna bem a fugir um adversário agora a tentar o remate forte a bola a subir muito remate executado com força mas evidente que a forma como colocou o tronco dava já a entender que a bola iria subir bastante mas sempre deu para colocar o esférico longe das imediações da bolita de Costa Pereira a resposta pronta do Barcelona está com Cobala na esquerda tem variado constantemente com o seu companheiro Cisibor a devolução de Cobala deixar para o seu parceiro que ganha aqui o pontapé de canto Cobala pressurosamente a ser colocada na marca por um espectador não deixa de ser curioso mas muito frequente nesses tempos bola já colocada no meio da área bola já afastada agora Fontes a deixar para Cisibor o camato forte de golo é o golo de Barcelona um grande golo de Barcelona um grande golo de Cisibor a imitar também o camato forte de Coluna que deu na altura o 3 a 1 ao Benfica agora Cisibor com o tirasco o pé esquerdo a bola a entrar ao ângulo sem dar a qualquer hipótese a Costa Prana é o 3 a 2 estamos com meia hora nesta segunda parte o Barcelona reduz para 3 a 2 um quarto da hora para sofrer o Benfica que ampliou a vantagem já nesta segunda parte fazendo assim o 3 a 1 agora a sofrer o 3 a 2 Dintse não está a gostar destas demoras e ordena que José Águas reacte a partida a bola a ficar na posse dos defensores do Barcelona o atraso para Ramalhães e agora a bola colocada lá para a área do Benfica esta a receita do Barça para os últimos minutos não há tempo a perder resta saber se o Benfica irá aguentar esta pressão do Barcelona o bola bem a fugir da marcação do Andressal e deixar já para o seu companheiro ali com dois adversários sobre o Ivaristo há ali uma falta que o árbitro assinala Fernando Cruz no terreno o senhor Dintse muito despachado a pretender que Germano marque o livro de imediato coloca lá para o meio para José Águas que tem que atrasar não tem mais ninguém a quem passar já que toda a equipa do Batista está muito recolhida no terreno José Augusto tenta ali conservar a bola no seu poder não consegue e é um perigo sempre que a bola fica na posse dos jogadores do Barcelona com o estado de novo com a bola está em todas este número 7 do Barça como já dissemos está agora neste segundo tempo preferencialmente no lado esquerdo e a bola depois a passar muito por cima da baliza de Costa Pereira grande expectativa nas bancadas os adeptos do Benfica obviamente todos os portugueses em Berna a passarem um momento difícil perante este este assunto de energias para a banda da equipa do Barcelona os adeptos catalés também a não se cansarem de puxar pela sua formação tudo aí aberto portanto o resultado tangencial nesta altura com ainda largos minutos até ao final aqui está Caven optar pelo pior sítio e escapar-se pela esquerda derrubou metido pelo meio ficou-se a bola e já a resposta do Barcelona muito mais pragmática colocar a bola rápido para o jogador que esteja lá mais bem colocado Caven a demorar depois a lateralizar é um jogo obviamente mais de contenção do Benfica ao invés do Barcelona que não tem muito o que explicar é o passo para o guarda-redes remerece-se depois a colocar longo lá para a frente na tentativa de que alguém surja em boa posição para tentar o dispar à baliza de Costa Pereira o Benfica agora é necessário de algum espaço de manobra a meter mas muito mal é evidente que o jogador do Benfica não poderia chegar à bola nestas circunstâncias mais uma ocasião para Ramalhães colocar a bola nos seus companheiros mais adiantados antecipação por banda do do Barcelona bem jogado agora aí a linha consegue o centro o corte de cruz e a bola depois a ser recuperada pelos jogadores do Benfica que tentam ainda dentro do seu meio campo trocar a bola entre si que está José Augusto já dissemos há pouco do José Águas também o mesmo do José Augusto jogadores muito muito recuados e o Benfica agora não consegue chegar à baliza de Ramalhães os passos para Ramalhães têm sido feitos pelos seus companheiros e o jogo todo a decorrer no meio campo benfiquista o lançamento para Fontes a falta sobre a bola como vimos tem um guato marcada a insistência e agora ali Costa Pereira certificasse que a bola iria mesmo transpor a linha face à proximidade de um adversário estamos a 11 minutos do final da partida e entramos já numa fase de contagem decrescente como ele fica a apostar na passagem do tempo está a revelar-se muito muito lento agora com coluna a conseguir ganhar a posse de bola e entrar no meio campo contrário muitas simulações mas depois não há progressão tem que lateralizar para o seu companheiro que na circunstância é José Augusto com a sua velocidade vai à linha tenta o centro e ganha o campo bem o defensor gracia a não deixar que José Augusto conseguisse fazer o centro que pretendia e cede o campo e com isto vão ganhando alguns preciosos segundos mas há vontade de assaltar garaias já afastado num ramato agora mas numa zona que dificilmente poderia permitir que o ramato resultasse certeiro e aponta pé de baliza para Ramalhães que coloca já no meio campo do contrário aqui está Luís Soares que vai à linha ele tem que jogar no lado direito como dissemos que o Bala tem atuado preferencialmente no lado esquerdo vimos agora uma ramata de Evaristo com a bola a ser devolvida por um jogador do Benfica e José Augusto a tentar conservar a bola em seu poder não tem grandes hipóteses de progressão consegue no entanto ainda combinar com Cavei mas a perder na luta com o seu adversário direto e o Barcelona já a partir para mais uma situação de ataque ainda dentro do seu meio campo com o Evaristo agora vir cá atrás e a perder Santana ali a combinar com José Augusto de novo Santana a aparecer mas primeiro o Ramalhães a bola com muita força para Santana não consegue chegar a tempo e é o Barcelona que chega de imediato a baliza contrária também mas sem perigo mas dizemos há pouco que com a colocação de com o bala na esquerda a posição que não é rígida naturalmente mas sempre que joga no lado esquerdo é Luís Soares que aparece no lado direito de resto também ele estava no lado direito quando surgiu o primeiro gol do Barcelona foi um trabalho seu excelente a solicitar o seu companheiro coxis para o capseamento vitorioso portanto quer cobala quer o próprio Luís Soares sem posições fixas no terreno como de resto quase toda esta equipa do Barcelona que constitui um coletivo bastante interligado que tem cujos jogadores vão alternando as suas posições no terreno e assim também baralhando um pouco o seu adversário embora tal expediente não esteja a trazer frutos no que respeita ao resultado que continua a ser favorável ao Benfica Barcelona no ataque ali a aparecer Germano olha agora para Luís Soares casa a ele a colocar bem no seu companheiro remate agora de Kzibor e a bola não entra mais uma vez um remate de Kzibor com o seu excelente pé esquerdo e a bola não dar golo incrível parece agora que Angelo não está satisfeito com o lance de facto houve ali grandes largas concedidas aos dianteiros do Barcelona que numa zona proibida trocaram a bola entre si e podia ter sido mais uma ocasião e foi muito perigosa para o Benfica e podia ter dado golo mas de novo os deuses com a equipa encarnada 3-2 a manter-se e que Kzibor falhar mais uma ocasião há só ocasiões a mais em que a equipa do Barça tem tido o azar do seu lado Benfica a tentar a resposta mas como se vê com muita dificuldade José Augusto agora aqui na esquerda a passo a deixar para Angelo agora uma iniciativa individual não há falta do jogador do catalão Angelo a perder vai lá agora Germano e a bola pertence ao Barcelona sempre ali um voluntário a dar uma bajudinha a bola na posse dos jogadores do Barcelona com Kzibor a combinar com Luís Soares tentava ali numa simulação escapar-se ao seu adversário que terá cometido falta exato é uma falta e portanto um livre a favorecer o Barcelona e cá está Costa Pereira que já estava a realizar uma boa exibição agora ali a falhar conseguiu a verdade que tinha segurado a bola mas depois larga valendo a circunstância o seu companheiro defensiva há muitos neves também à mistura naturalmente e o Benfica a procurar como vimos agora Santana a demorar muito e depois a deixar para o seu companheiro já não há capacidade de progressão por parte do Benfica e há esta esta apetência pela por conservar a bola repare-se que o José Augusto tentava agora dar para águas para o Benfica a procurar sobretudo garantir a vantagem é o Barcelona que continua a acreditar na hipótese do empate com bola coxis ali a aparecer e a ser desarmado muito bem por Germano e coluna agora a ceder canto mais um canto para o o Barcelona e é a Cubala quem se prepara para o executar a sair ali e costa para ele agora sim ali a ficar de posse de bola não a deixar escapar como tinha acontecido daqui a pouco e a tirar com força lá para a frente lá ver se estará algum jogador do Benfica para recolher não está ninguém claro toda a equipa do Benfica bem recupada no terreno ela já na posse de Foncho passará o direito a meter lá na frente bem o corte para lá chegar agora a coluna mas já não conseguir haver não há qualquer ligação já no futebol do Benfica e este período tem sido de exclusiva responsabilidade por parte do do Barcelona atenção lance de perigo e costa para ele a sair e a evitar o pior mais um lance de grande apuro para a baliza encarnada e canto agora do lado esquerdo para o Barcelona recua toda a equipa do Benfica cá está número 11 cá vem coluna também lá está todos não são demais para defender este resultado e agora Costa Pereira a sacudir e a ceder novo canto são três minutos e meio para o final desta altura é quanto falta para o fim do jogo mais um canto ali bem chegado a baliza nova bola afastada e é outra vez canto agora do lado direito é uma pressão cada vez maior por banda do Barcelona Costa para sair e muito perigo como vimos ali Costa para sair depois não chegou a bola ficou a meio da viagem e foi um defensor do Benfica que afastou e cá está agora contra-ataque que o Benfica pode beneficiar com todos os jogadores do Barcelona aviantados cá está Santana a rematar fraco depois daquela corrida já não tinha forças para o remate em boas condições de resto também estava apertado para um defensor contrário e são os últimos momentos do jogo o Benfica a procurar agora aproveitar-se do adiantamento de toda a equipa de Barcelona para tentar então agora superender em contra-ataque o seu adversário e tentar agora também demorar tempo já que o Barcelona está agora todo colocado na sua defensiva agora a bola deverá viajar por cada vez mais para trás vamos ver se será assim não a bola a ser jogada ainda longe das duas balizas a perder e o jogador do Benfica é que a bola quem coloca lá na frente um perigo sempre que a equipa do Barcelona tenta o ataque e vai Germano a afastar a bola para fora e depois a recolocar-se bem no eixo da sua defensiva um gol sofrido agora nesta altura também seria um excelente tónico para a equipa do Barcelona que além de chegar ao empate ganharia forças anímicas para depois no tentar um melhor resultado para Ramalhães a sair da baliza e deixar já para um que é Verges Garay agora a romper e parece que termina a partida exato termina a partida e o Benfica vence o Barcelona na final de Berla por três balas a duas uma jornada histórica para o futebol do Benfica e para o futebol português primeira vitória de uma equipa portuguesa nas competições europeias depois de cinco triunfos consecutivos do Real Madrid 56 a 60 o Benfica vence o Barcelona por três-dois o Barcelona esteve a ganhar por um a zero com um golo de Coxes e empatou depois o Benfica por outro médio de Águas e Ramalhães no lance e feliz fez o dois a um para o Benfica resultado que se registava ao intervalo no segundo tempo o Luna com um forte disparo fez o três a um aos dez minutos e depois aos setenta e cinco portanto a um quarto da hora do final foi a vez do extremo esquerdo que Zibor reduziu para três-dois e apesar das várias tentativas levadas a efeito pela equipa do Barcelona que poderia ter até conseguido o melhor resultado a hora é que o Barcelona não conseguiu marcar mais nenhum golo e o Benfica acabou por ganhar esta taça taça dos campeões a sexta taça ganha por o Benfica por três bolas a duas um efeito histórico da equipa encarnada e como dissemos do futebol português que aqui começou um novo ciclo no futebol profissional da nossa parte é tudo então uma muito boa tarde e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.